Olá, meus amores. Eu aqui, Juliana Tuma, do Ministério Casa de Oração Filadélfia e Israel, na cidade de Belém, estado do Pará, nação do Brasil. Venho repassar mais um sonho esta madrugada que acredito ter sido aviso, acredito ter sido profético. E quando Deus dá, é porque Ele confia que nós vamos buscar a revelação nele, simplesmente nele, na palavra dEle. Aleluia! E este sonho, ele foi de 11 para 12 de novembro de 2019, de segunda para terça. Agora é terça-feira, 10 da manhã, e eu estou repassando, dia 12 já, de novembro. Ele se passou em duas cenas. A primeira cena, eu estava num hotel, hospedada, obviamente pagando aquelas diárias, e eu havia marcado, era uma noite, com a massagista. Eu até tenho esse costume, se eu estiver em alguma cidade, puder chamar uma massagista, porque tenho muito problema com retenção de líquido. E eu chamava a massagista, e a massagista vinha. E quando eu ia me deitar, eu estava de roupão, quando eu ia tirar o roupão para fazer a massagem, invadiam o meu quarto de hotel. Um monte de gente. E começavam a beber, a praticar orgias. E eu falava, meu Deus, saiam daqui. Eu estou hospedada neste quarto. Vocês não podem entrar, vocês não podem fazer isso. Isso é abominável, os olhos de Deus. E as pessoas riam, e gritavam, e falavam, nós não vamos sair. Os incomodados que se retirem, sai você. E eu lembro que eu saía irada, e não acreditava naquilo. Que o local que eu estava, que eu estava pagando para estar, que eu estava ali fazendo as coisas que eu gostava no meu tempo livre. As pessoas invadiam, e começavam a fazer coisas abomináveis aos olhos de Deus. E para esta primeira cena, o Senhor me deu a palavra em Salmos 119. Versos 69 ao 72, que diz assim, Os arrogantes mancharam meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. Como são insensíveis, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que decretaste, do que milhares de peças de prata e ouro. Então, muito certeiro, pessoas que estão verdadeiramente convertidas, como é o meu caso, até vieram do mundo, até vieram das farras, até vieram das coisas abomináveis, mas se converteram graças à lei do Senhor. E graças a esta lei tem permanecido em Cristo. Amém, meus amados? Foi muito certeiro este Salmo. Na segunda cena, eu entrava numa igreja, eu já estava dentro, na verdade, e ela estava toda preta. E eu falava, meu Deus, o que é isso? Essa igreja não era dessa cor. Eu estava dentro de uma denominação que eu já fui no passado, quando ainda frequentava a Laodiceia. Hoje eu sou Filadélfia, não vou mais em outras denominações. E eu conhecia aquela igreja, eu tinha ido para alguns congressos nela, enquanto ainda ia em Laodiceia. E eu falava, meu Deus, essa igreja era clara, porque ela está toda preta. E o Senhor me deu a palavra no sonho mesmo para esta cena. Na verdade, já removeu, né, irmãos? Da feita que uma igreja fica toda preta, o Senhor não está mais ali. Porque o nome dele é luz, o nome dele é salvação. E ele não habita em trevas. E eu entendi que nessa segunda cena o Senhor estava me falando que o Brasil, a nação brasileira, não está sob juízo apenas na política, na economia, na educação, mas também nas igrejas. Nada que está em oculto, nada que está em trevas, nada que está preto, vai continuar oculto. Isso vem à tona. O Senhor removeu a unção destas igrejas e todos saberão. Oh, o Senhor já removeu e todos saberão. Haverá juízo para quem está fazendo o que bem entende com o nome de Jesus. O nome dele é santo. O nome dele está sobre todo nome. Ao nome de Jesus deve se dobrar todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua deve confessar que ele é o Senhor. Então, o Brasil está inconformado com as orações dos santos. O Brasil está sendo visto pelo mundo inteiro nesta hora. E em nome de Jesus não será exemplo mais do tamanho dos glúteos das mulheres. Não será exemplo mais do maior carnaval do mundo. Mas será exemplo do maior avivamento pré-arrebatamento. O último avivamento pré-arrebatamento de toda a terra. E o Senhor está sob juízo. O Senhor está levantando pessoas que não entram nas orgias. Que mesmo que estejam em seu território. O que é isso? Eu estava dentro do hotel. Dentro do quarto. O que é isso? É dentro das igrejas. A corrupção, as bebedeiras, as orgias. E as pessoas na maior cara de pau fazendo aquilo. E dizendo, está incomodada? Está incomodada? Então sai. Mesmo sendo um ambiente que deveria ser santo. Santificado. Prepara-te. Porque este é um tempo em que tudo virá à luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Este era o sonho. Estas foram as palavras. É dever de quem sonha repassar. E eu estou obedecendo. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é melhor que a gordura de carneiros. E o pecado da rebelião, de se opor a fazer a vontade do Senhor, é como o pecado de feitiçaria. Isso está no livro, em um dos livros do profeta Samuel.